Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. O Atlético Paranaense está nadando a braços largos para se tornar cada vez mais importante no cenário do futebol brasileiro. Com títulos recentes, a final da Libertadores em Guayaquil e a Constância nas temporadas tem feito o time do CT Caju crescer a cada ano. Desta vez, as cifras envolvendo o patrocínio máster geraram reação. O negócio de milhões está prestes a ser anunciado pelo CAP, sem o interessado ter sido revelado ainda. O que se sabe é que uma casa de apostas está se juntando ao furacão como patrocinador e a grana que vai render está agradando parte dos rubro-negros nas redes sociais. Em dois anos, pode passar dos 39 milhões de reais envolvidos. O jornalista Juliano Lorenz Oscar traz na manhã desta sexta-feira, 24, que em 2023, o acordo deve render 16 milhões de reais, enquanto 2024 pode fazer 18 milhões de reais chegarem aos cofres atleticanos. O projeto, a seriedade em cumpri-lo, ter organização com o dinheiro que entre e assertividade nas decisões são alguns dos fatores que levam a equipe para este nível. O Atlético vai fazer o anúncio logo menos. A apresentação de William Bigode também pode coincidir com a oficialização do negócio, assim como a revelação dos novos uniformes. A semana vai terminar agitada pelos acessos da Arena da Baixada, com a alta cúpula do furacão trazendo várias novidades à tona. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nada.